Ana, pega a chave aqui no meu bolso e trava a alarma do carro, por favor. Obrigado, amor. Minha bolsa ficou, minha... Desculpa. Minha sua bolsa tá comigo lá, eu vou pegar. Ah, a bolsa foi aquele que tava lá. E aí, vô? Vocês não jantaram, né? Eu jantei. Não jantou não, vô. Tá, jantei sim. Não jantou não. Janta aí, que aí tem comida. Tem comida? Opa, vô, obrigado, hein? Eita, tamo em casa, pessoal. Ontem a vô passou mal. Teve ânsia de vômito, vomitou. Aí hoje... Aí ela foi lá no... Foi lá no posto. Aí falaram assim, ó, vai no sábado, porque a gente faz o teste de dengue aqui. Aí ela passou mal hoje de manhã, a gente levou ela pra 24 horas. Não teve dengue, não teve covid, não é pulmão, não é urina. Não é infecção, não é nada. Graças a Deus. Gente, graças a Deus não é nada. Graças a Deus. Nada foi identificada, tudo bem. Ficamos lá desde as oito da manhã, agora até as oito da noite. Mas está tudo bem. Vem cá, meu amor. Ah lá, gente, minha paixão. Minha vida. É ela, Aninha. Vem cá, dá um beijo em mim, ficou o dia inteiro fora. Eu não ganhei um beijinho. Não, mas ficou longe, né? Cadê meu beijo? Cadê meu beijo? Cadê a fofolete? Fofolete. Coisa linda. Vamos pra casa? Vamos pra nossa casa? Vamos. Tá cansada, né? Tomar um banhozinho. Tomar um banhozinho, né? Isso aí. E aí, meu avô, tá tudo bem? Tá tudo bem? Não, não tenho nada. Graças a Deus, né, avô? Graças a Deus. Eu não te vi o dia inteiro, viu? Eu não te vi o dia inteiro. Te amo muito, viu, avô? Ai, meu Deus. Que coisa linda. Ai, meu Deus. Depois tem sopinha. Envia a hora de sentar na poltrona. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Tudo bem. Bom, eu sei que eu tô desde manhã sem comer nada. E aí, vocês sabem como é que é, né? Dá fome, né, meu? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra nós, né? Não, não. Isso aqui é do vô, ó. Não, não. Não, não, não. Vai comer Araraquara, meu. A sopa morra. Não, pode deixar. Vai lá tomar um banho e vai comer lá. A salada também. Pode deixar. Acabamos de vir de Araraquara. Ô, Caio. O que foi, meu avô? Veja aí o que tem aí de mistura aí, ó. Vô, entra aí e come, mesmo. É, a gente não quer, não, vô. A gente agradece. A gente agradece de coração. Você vai jantar com a sua avó. Eu vou jantar em casa. Eu janto em casa. Tá bom? Ah, na sua casa? É. Então, tudo bem. Tudo bem? Você vai posar lá, né? Isso. Posar lá. E você, tá bem? Tudo bem. Como é que foi seu dia? Bem. É mesmo? Tudo bem. Tomou uma geladinha? Hã? Tomou uma gelada? Tomou uma cervejinha hoje? Não. Não? Não. E água? O senhor tá bebendo? Água sim. Água sim? É mesmo, vô? Obrigado por estar colaborando. Tá bom. Eu fico muito feliz, tá bom? Tá. Muito bom. Eu vejo que o senhor tá se empenhando em ajudar pra melhorar a sua saúde. A avó também com nutricionista. Funcionista. E eu não tô com frio. Não tá com frio? Tá. Aí eu falei pra ele que eu tava com fome. Ele falou, vai jantar. Foi uma hora que o senhor foi junto. Aí ele pegou e falou, então vamos. Tá cheio de cabelo aí, né? Por par do que, Elza? Ô, Elza. Ô, Elza. Olha lá, Elza. Elza. Elza, por favor, Elza. É problema de rim quando incham os pés. É, eu vou levar o aparelho dele pra manutenção. E agora em agosto a gente já tem que fazer a limpeza também dele anual do ouvido. Ô, Marina. Ô, Marina. Vê se você esquentava essa comida lá. Põe naquela água. Pode deixar. Olha aquele corote lá. Graças a Deus. Tá tudo bem. Graças a Deus. Ô, Ana, então você jantou? Eu comi. Comeu não, vô. Mentira. Comei café da tarde. Mentira, vô. Ah, mas esse senhor lá em cima janta lá em cima. Esse daqui vai jantar lá em cima. Esse daqui vai jantar lá em cima. Vô, eu falei com a Ana, ela falou que pelo menos uma vez por semana dá pra ela vir dormir aqui. O quê? Uma vez por semana dá pra ela vir dormir aqui. Ela falou, se não tiver problema, uma vez por semana a gente vem dormir aqui. Não, problema aqui não tem. Problema não tem? Não. Tá liberado? Tá. O que você tá cutucando o pé aí? Chega até a morder a linguinha pra cutucar o pé. Segunda, eles estão em médico, né? Segunda. A gente vai vir pra cá, não vai vir. Bem. Vamos dar pra gente ficar boa. Hum? Vamos dar pra gente ficar boa. A gente vai vir mais também. Não sei ainda, mas dá, qualquer coisa dá. Vai vir mais segunda. É. Dá certo. Combinado, vovô? Ó. Eu vou lá em casa tomar um banho, jantar. Muito bem. Amanhã eu volto. Tá bom? Vocês não vão casar lá não, né? Onde? Hã? Na casa do Caio? Na casa do Araraquara? Pergunta pra ela. É, em Araraquara. Vai? Vai. Tá brincando, né, vovô? Não, não faz isso, não. Ah, não. Não faz. Eu vou mentir. Não sei. Não. Ué, você falou aí? Não faz isso, não. Ah, ainda bem que eu lembrei. Ah, meu Deus do céu. O que foi que você lembrou? Eu vou te avisar uma coisa, vou sim. Ê, peraí, peraí, peraí. Que história que é essa? O que você quer me avisar eu? Pode falar. Onde eu precisar do médico, eu sei a hora certinha de chamar. Ah, você sabe? É. Eu nunca vi você chamar médico. Nunca vi o quê? Agora, você pegar e começar a chamar médico aí pra mim, hein? Outro dia, era pra nós ir cedo hoje, não era? Era. No médico, hein? Aham. Aí, você não pôde vir porque você estava pra lá e tudo, esperando sua mãe e sua avó lá. Então, não pôde. Desmarcou, não é? Isso. Mas você já pagou ele, né? Pagou. Quanto você pagou? Três mil. Fala a verdade. Três mil. Ah, vai ter uma boa. Fala a verdade. Segunda-feira, vamos no médico. Fala quanto que você pagou. Três mil reais. Bom, então vai. Foi três mil, né? Que você pagou. Ah. E vai, agora, vai consultar quanto? Segunda-feira. Segunda-feira? Com quem que você vai pra lá? A dona Elza e o doutor Anésio. É. Ah, porque o Anésio não vai. Vai. Não vai. Vai. Eu não vou. Vai. Você já vai ficar sabendo de agora. Ô, rapaz, você tá muito... Você tá queimando comigo? Você tá muito bravo. Então, agora que eu não vou. Ah, meu Deus. Eu não vou. Não vou. Porque na hora que eu preciso de médico, eu sei onde tem e vou direitinho. E quero na hora certa. Não quero ser semifraçado. Mas tem outro médico ainda. Você tá muito nervoso. Você arrumou outro médico, não foi? Você tá muito nervosinho. É ou não é? Você tá muito nervosinho. Aquilo aí eu não sei quanto foi. Quanto foi? Você tá muito nervosinho, rapaz. Ó. Se eu tô marcando médico pra você, é porque é pro teu bem. Tá bom. É pra te ajudar. Vai você. Não vai eu, não. Vai você. Não vai eu. Vai você. Tá bom? É pra te ajudar, meu. É pro teu bem. É pra te fazer bem, uai. Aí, ô Maria. Aí, quer voltar para lá agora pra pousar lá. Hã? Tá certo isso? O quê? Ele quer voltar para lá agora pra pousar lá. É? Mas tá certo? Não. Então. E agora? O que que o Lai faz agora, hein? Hã? O que que o Lai faz agora? Bom. Eu tô te avisando. Eu já avisei. Ó. Segunda-feira tem médico. É pro teu bem. É pra te ajudar. Isso. Tá bom? Escuta eu um pouco. Viu? Ó. Eu quero o teu bem. E você quer o meu bem. Não é? Ou não? Você quer o meu bem e eu quero o teu. Não é? Então vai obedecer, né? Você já tá sabendo. Não precisa avisar mais, né? Você vai obedecer, né? Você vai obedecer. Hã? Você vai obedecer. Vai o quê? Você vai obedecer. Obedecer o quê? As coisas que a gente tá pondo pra você fazer, rapaz. Pra me ajudar. Pra você ficar bom. Eu ficar bom. Todo mundo ficar bom, rapaz. Ó. Eu te amo muito, tá? Até amanhã. Até amanhã. Fica com Deus. Amanhã eu volto aí. Tá bom? Tchau, mamãe. Tchau, tchau. Você chegou do trabalho por aqui? Até agora. A mão já eu peguei com ele. É? Já eu peguei um pouquinho. Você não foi nem pra casa ainda? Ainda não. Eita, mãezinha. Não tem problema. Vou esperar a avó, pelo menos, tomar banho. Tá bom. Porque senão... Tá bom, linda. Tá? Você quer que eu fico aqui? Vai você. Eu cuido da avó. Amor de Deus, você tá sem comer. Vai cuidar do cê. Não, eu cuido. Porque daqui a pouco eu sei que vai pro hospital. Por favor. Vai. A minha vai dar umas prensas no cê pra ver se você acorda pra vida. Vocês já almoçaram lá? Eu não sei. Eu não tava lá. Ele não. Vocês já almoçaram lá? Almoçou. Aonde lá? No restaurante. 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 Tá bom. Ó, toma um banho lá. Não sei se você vai tomar banho aí ou lá. Mas, por favor, vai comer. Tá. Te amo muito. E vai logo, hein. Fica com Deus. Vai com Deus e não corre. Tá bom. Eu vou esperar só pra tomar banho. Aí ela janta. E aí eu soco. Tchau. Tchau. Vão com Deus. Eu te amo. Fica com Deus. Vão com Deus. Mãe, obrigado por tudo. Nada, meu amor. Tchau. Fica com Deus. Ai, pegou no ouvido, né? Pegou. Desculpa. Eu vou lá em casa. Daqui a pouco a Giovana já vai embora, tá? Tá. Eu vou esperar ela tomar banho. Eu vou esperar vocês, né? Você fecha a porta na hora que você sair de lá? Fecho. Tá bom, então. Deus. Você não tá com frio? Só com essa coisa. Tchau. Até amanhã. Fica com ele. É isso aí, turminha. Vamos lá. Hoje foi um dia bem difícil, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E se vocês estão gostando desses vídeos, se querem mais vídeos como esse, se inscrevam no canal. Não deixe seu curtido, seu like. Vem fazer parte desse canal que mais cresce no Brasil e no mundo. Gratidão a todos que acompanham o nosso trabalho, viu? Um beijo no coração.